Vamos perguntar o seguinte, olha só, eu acho uma boa questão aqui, a gente levantou esse questionamento com um freixo, tem muita gente que tá no armário, o Dedé tá ou não tá no armário? É o momento mais aguardado, é o ainda mais de cara, ele está de volta, com o Minho, maravilhoso o Léo, melhor do que eu voltar é o Léo dançar, eu danço bem né, cara Léo, essa sua vitalidade me encanta, me dá um presente, meu presente, Vou falar uma coisa, eu estava fazendo uma viagem sabática, mentira, eu estava de gi, aí o Léo falou tão mal de você, Gominho, falei mal pra caralho, o que você falou? Eu aproveito o gancho, olha o que a Tati Ramos escreveu pra você, Gominho, Gominho, mais comprometimento no trabalho, amore, tem vários querendo o seu lugar lá, com as faltas, os programas perdem sua identidade, dá uma prioridade para a rádio, cara, beijo Dedé, Léo e Gominho, melhor do que eu faço, Você ganhou um perfume, 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 vai, vai, e esse perfume é uma fortuna, tá, não sabia que era tão caro, eu só uso esse perfume, Léo, quantas borrifadas você dá? Entre 16 e 20 Por dia? Por dia, não, por saída Caramba, olha aqui, não, eu não vou voltar nunca mais então Gominho, e se vier toda vez com um Blood Channel na mão, até deixa você falar Gominho, esse comentário eu achei muito impactual, é o Sir Lips, acho legal quando o Dedé fala de sexo com o Léo Dias, ele não gosta Eu não gosto Por que, Léo? Ah, não, tudo melhor na vida, ai gente, tudo melhora, né? O que que tá acontecendo? Tudo melhora, Blood Channel, gente, o mundo deveria cheirar a Blood Channel, só isso Ô, Léo, você usa com os bofs esse perfume? É bom, né? Os boys gostam? Cara, eu uso pra mim, meu amor, eu não uso nada Não, nada a ver, irmão Quando eu cheiro no lugar, o pessoal fala assim, que perfume é esse? Eu falei, não sei Mas os bofs gostam, Léo? Acho que eu falo que é Blood Channel, até porque um vidro desse aqui no Chanel ali do Shopping Leblanc, sabe quanto custa? Quanto custa? 600, 700 reais Ah, então eu paguei 150 dólares É, ok Vamos aqui, olha, vamos falar, Gominho, aqui do nosso Prêmio Jovem O Prêmio Jovem é um prêmio muito legal, é um prêmio de muita Importância pra galera da atualidade, pra galera da música Não ia ficar falando sobre isso, o pessoal já deve estar de saco cheio Não, não, não Ah, vou ser uma passada E eu tô muito feliz que eu dava com o lance do Prêmio Jovem Isso, porque o Gominho não tava aqui É, e hoje Ele falou pro telefone Eu não entreviu o telefone Pode votar 10 vezes por dia, já temos 30 votos diários Eu não botei ninguém Você não votou na gente ainda? Eu não consigo me cadastrar Ah, e depois a gente perder o prêmio? Eu já tenho o meu, que eu já ganhei de revelação Você vota 10 vezes por dia, olha pra mim, nos fundos dos meus olhos Não Ah, tá, ok Vamos falar sobre o quê? Vamos falar o quê? Ivete Sangalo vem sexta-feira aqui no Rio E nós estamos tentando há vários dias trazer a Ivete aqui pro programa A Ivete tá onde? Dá pra ligar pra ela agora? Ela deve estar em casa aqui pela 10h40 Vamos tentar de novo por causa dela A saga da Ivete, vamos aqui Deixa eu tentar ligar do meu Bota uma voz Léo, meu amor Eu vou dar um jeito, mano Da gente fazer Deixa eu dar uma olhada aí, esses dias aí Como é que eu faço? A Ivete é mito, né? É mito, é foda Caraca, a Ivete vai ser a dona da porra toda, literalmente Eu não fico nervoso entrevistando ninguém Mas com a Ivete dá uma terminada Ah, você? Eu só fico nervoso com duas pessoas Ivete e Xuxa Qual é mesmo? Ficou aquele dia? Não, não, não O Cláudio não deixa ele nervoso, não O problema da Ivete é um A espontaneidade Teve um dia que eu tava ao vivo no TV Fama Ivete, ao vivo Tá tranquilo No ar A Ivete começa a me sacudir Eu amo Eu falo, Ivete Que é a cara dela Cara, foi uma coisa Maravilhosa Eu sou muito E a Xuxa, o problema da Xuxa é o seguinte É que ela fala olhando no olho Mas você Ah, aí você fica meio trêmulo Óbvio, né? Imagina Ela fala assim É, é verdade Então assim, você não tem pra onde escapar A gente já tava de férias, orelhinha Não, ainda não Só a partir de segunda, irmão A partir de segunda Orelhinha vai pra Ibiza Esse ano eu ainda não sei Mentira, vai pra Ibiza? Vai Todo ano ele vai pra Ibiza Todo ano ele vai vender o corpo em Ibiza Gente, você vê o grau da pessoa de riqueza Quando ela vai assim do nada em julho Pra Europa Porque é o verão na Europa Então a pessoa é rica nesse momento É igual você, né? O Neymar teve uma anoitada Essa do Neymar eu quero saber O Neymar gastou mesmo 100 mil reais na anoitada Não, não É mentira O Biel já me ligou Dizendo que não foi 100 mil Mas ele tomou 100 garrafas de chandol Mas vem cá, ele paga? Claro que paga A 560 Ai, mas você tem que começar a sair comigo, amigo Porque eu não pago nada Ah, ele ficou com essa menina aí Essa menina parece a irmã dele Não, não parece não Ela parece com Photoshop mesmo FaceTune É bonita a irmã do Neymar pessoalmente, Léo? Ela é bem simpática Ela outro dia veio falar comigo Não, eu pensei que ela era bonita Eu juro que eu não conhecia As pessoas acham que eu tenho que conhecer Tudo bem, é favorável Não, as pessoas acham muita coisa Qual vai ser o próximo convidado Do de cara Vamos perguntar o seguinte Olha só, eu acho uma boa questão aqui A gente levantou esse questionamento com um freixo Tem muita gente que tá no armário Tem O Dedé, tá ou não tá no armário? Ah, lá vem o Léo Vamos abrir Você levantou o questionamento Sobre quem é mais gay aqui Isso não vai gerar Vamos levantar Isso não vai gerar entretenimento Não Claro que gera O que vai gerar entretenimento? Só quando é você, né? Quando é o mais viado, você gera Nada disso É sim O Gominho te acusou Falou que o Gominho era mais gay do que você Há um questionamento Nessa rádio FM Dia Sobre se você está ou não no armário Eu sou apenas low profile Não, não, mas olha só Mas você tem que admitir que a rádio inteira comenta isso A rádio inteira, Dedé Olha lá, olha lá a Bia que abutora É Porque eu não exponho a minha vida pessoal Não, amiga, mas você não é a Madonna Calma, gente, desculpa aí que eu tô perdido aí nessa hora Mas Dedé é um gay friendly, brother Gay friendly? Ah, tem cheio É quem é gay friendly? Que só dá de vez em quando Meu senhor O que que é isso? Eu não conheço essa nomenclatura Dedé, Dedé, se você tiver assistido alguma coisa com algum cara Nem que seja só mão Eu conheço várias vezes Sim, o que que tem? É, só uma vibinha Vibinha Você falaria? Claro Não, não falaria, Dedé Claro que não, né? Porque eu nem penso em fazer isso Você nunca segurou num que não fosse o seu Eu estou sentindo uma treta Claro que não, só no meu Nem na escola, meinha, meinha na escola Você não segurou nunca num que não fosse a sua? Lógico que não, Léo Ah, duvido, gente Ah, não Que duvido, Léo Não, Léo, mas calma aí também O Léo é aquele tipo que acha que todo mundo é... Não, não acho não Só porque ele é o maior segurador do mercado Ele acha que eu vou ficar segurando Léo, eu gosto de borboletas Eu não sou Tem gente que gosta de tudo, meu amor É verdade Mas então, no momento Chamados putões Qualquer buraco é buraco Mas eu não sou putão É, eu conheço um Eu não sou putão É Eu conheço um Que eu me lembre bem Você não vai abrir ligação Teve um convidado Vou abrir agora, vamos lá FM o dia, boa noite Boa noite, Gominho Oi, quem fala? É o Davi De onde você fala, Davi? Agora eu estou em Copacabana Porque eu sou taxista Ah, mentira, mano Então vem aqui me pegar na rádio Pra me levar pra casa É isso aí Davi, me conta uma coisa Fale Você ouve a rádio sempre? Sempre, sempre E você ouve sempre o de cara? Sempre o de cara E você acha que o Léo é viado? Eu acho que não, cara Valeu, meu querido O que você não acha? O Léo a todo tempo tenta mentirar Eu não acho que ele é viado Não acho que ele é viado Eu não acredito que o Léo seja viado, não Mas olha só, deixa eu falar uma coisa Não, o Dede Vocês estavam levantando a lebre Do quem poderia ser o próximo convidado, né? Tá vendo como a minha enquete É muito mais interessante do que a do Léo? Ah, eu não tô acreditando Fala, Davi Quem é o próximo que você acha? Bom, Ivete Ivete eu acho sensacional também É, mas a Ivete e o Gominho Tá encebando Olha Ah, tá vendo como é que eles são, Davi? Eu não posso Davi, não é isso Valeu, Davi Valeu, Davi, tamo junto FM no dia, boa noite É o Marcinho Romântico Romântico, quem que você quer ver aqui no de cara? Aquele joelho Mário Gomes, cara Ah, o Mário Gomes é aquele da história da cenoura? Meu senhor, gente Mário Gomes seria legal Olha, o que história foi essa da cenoura final? Foi uma bataria que aquele diretor Eu esqueci o nome dele Eu não quero falar sobre isso Ele lançou Dizendo que o Mário Gomes Essa bataria Mas isso é mentira, né? Ele foi parar no hospital com uma cenoura enfiada no rabo Só isso É, foi isso mesmo Mas deram essa bataria também com outro jogador de futebol Mas o papo Que todo mundo sabe Não Mas o papo era que o Mário Gomes pegava a mulher desse diretor, Léo Sabia? Não, não O Daniel Filho espalhou essa bataria O Mário Gomes pegava a mulher, parece É, pegou a mulher do Daniel Filho Isso Aí o Daniel Filho espalhou pra Globo inteira Que o Mário Gomes foi parar no hospital Com uma cenoura enfiada no rabo E o Mário Gomes era o galã da época Era o galã E tá vendo? É esse, meu amigo Eu não quero que um dia eu esteja em casa Receba um WhatsApp que aconteça isso com o Dedé Eu quero que ele seja livre, entendeu? Lógico, por isso que não vai acontecer Vamos lá, mais ligação Vamos lá Alô, FM Dia Alô, é? Oi, mulher eu gosto Oi, mulher, tudo bem? Qual é o seu nome? Oi, é Dani, sou eu Gonçalo Dani, quantos anos? Eu tenho 28 Você escuta FM Dia? A sua da Dani Sempre que eu... Não, sempre que eu pergunto ela fala Oi, oi, é igual foca Ele tá nervoso, vocês mexeram com ele Ele tá nervoso Não, calma, deixa eu te perguntar uma coisa Você conhece o Dedé Galvão? Um pouco Você já viu as fotos dele? Já Você acha que ele tem tendências homossexuais? Eu acho que não, mas ele se acha muito Ele se acha muito Ah, mas o Adânio, posso falar Eu acho que ele tem que se achar mesmo Porque ele é bonito, ele é simpático Eu acho que o cara, quando é o confiante Ele tem que se achar Não Parece Não, eu sou Mas eu sou fitness Não, eu não tomo essas coisas não, cara Hormônio Porque eu gosto da minha vitalidade e a minha libido em dia Deixa eu te falar uma coisa Dani, você sabe que o hormônio faz que o desempenho na cama seja até um pouquinho melhor, sabia? É mesmo? Não, é que não, hein? É Eu também acredito que não Eu tive uma experiência que não foi muito boa O que? Conta, 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 conta O que que foi? Você saiu com um bombado e aí? Ah, na hora de ganhar, não rendeu com um tom É, cara, é ruim isso Por isso que eu não tomo essas coisas É mesmo? Se você analisar o meu corpo Meu corpo não é de bombado, né? Não, não é Não é de bombado Meu corpo é de um cara que se cuida, se treina É um fato isso Ele não é o Felipe Franco Eu não sou um bombado Que não é bombado também Mas que é fortão Da cintura pra cima ele é bombado Da cintura pra baixo não Não, minha perna é definida, normal Treino igual Pra não ficar igual o sorvete Enfim Dani, obrigado Beijo, Dani Sabe o que eu acho, Dedézinha? Porque assim, o Dedé é um homem que se cuida Ele é metrosexual Então assim As pessoas ainda tem esse preconceito Com o homem que se cuida Nova enquete no ar Chegou a informação Aqui no estúdio O que que é? Uma paniquete Já deu uma linguada Na parte de trás do Dedézinha Quem será ela? Abre ligações Três ligações Vai pra mim Fê no dia, boa noite Quem fala? É o Rock e Jones da Tevara Vai paniquete Cara, eu acho que é Dani Bolinha Dani Bolinha, vamos lá Dani Bolinha, de repente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Perdeu, perdeu Fê no dia Boa noite Escuta, tá ouvindo a rádio, né? Tô sim, claro Quem foi a paniquete Que deu uma linguada no Dedézinha? Nicole e Boll Nicole e Boll Mais duas ligações Vamos lá, boa noite Fê no dia Alô, boa noite Qual é o seu nome? Marcelino Marcelino, qual foi a paniquete Que deu uma linguada Na parte de trás do Dedézinha? Ai, Sabrina Sabrina Sato Essa eu deixaria Essa eu deixaria Essa Última ligação Por essa eu deixaria Fê no dia, boa noite Boa noite Boa noite Escuta, tá ouvindo a rádio? Tô ouvindo, com certeza Então me conta Quem foi a paniquete Que deu uma linguada Na parte de trás do Dedézinha Galvão? Carol Dias Carol Dias Que time maravilhoso Caralho, tá empatado Tudo empatou É, nenhuma Foram várias Foi Nicole, Carol Dias, Sabina Sato Nossa, Eta Eta linguada Beijo, você deixaria Você deixaria a Sabrina É uma vibe É uma vibe Eu vou te falar Eu sei quem foi Mas eu não posso Né, falar agora Porque o Dedézinha é meu amigo Meu fechamento Gente Então a história é verdadeira Só sim ou não Só pra encerrar o programa A história é verdadeira Só sim ou não Não Dedézinha, olhe pros meus olhos Não, não é verdadeira Não é nada verdadeira Não Quase lá Foi ali no terreno o baldinho Entre quatro paredes Aquela linguada de vaca Entre quatro paredes com uma mulher Se for pra agradar ela Eu faço quase tudo Eu só não deixo ela me sapecar Ah, tá ótimo É isso mesmo, Dedézinha É isso mesmo Consolo também não, né Não, só nela Até semana que vem, gente Não sei quem será Que o cuidado É tempo do dia